Olá pessoas, qual vai ser? Eu sou o Eze. Por que eu tô me traduzindo? Acho que essa é a primeira vez de fato que eu faço um vídeo falando em português. So, for my subscribers who speak in English, this is a special video where I'll be doing a reaction speaking in Portuguese. Because for those who don't know, I am Brazilian. But I'll make the subtitles available for anyone who wants. Então, parece que o senhor, o Ant, fez um react do cover que eu fiz da música dele, Somebody. Pra quem não viu, eu vou deixar o link aqui na descrição. E, bom, ele fez esse react em live. Eu não pude acompanhar, mas me enviaram um clipe da live. Eu não sei se ele postou no canal dele, deixa eu dar uma olhada. É, no canal de clipes ainda não está, então eu não sei se ele vai postar isso ou não. Mas eu tenho o clipe aqui e eu não sei o que esperar, na verdade. De antemão, eu posso dizer que esse não foi um dos melhores covers que eu já fiz. Mas, tudo bem, vamos ver o que ele falou. Mas antes de começar, vocês sabiam que 50% das pessoas que assistem meu canal não são inscritos? Aperta o negócio aí. Pare de odiar coisas. Divirta-se. Espera, o que? Bom, estou com o vídeo aqui. Vamos lá, né? Vamos ver. O que a gente tem que fazer pra gente... É um cover? É um cover, bro. Vamos ver um cover, então. Aqui, então é pra avaliar a prestação bucal. Ah, sim, sim. Pra avaliar a prestação anal. Bora lá. Não, não, não. Pera, pera um pouquinho, pera um pouquinho. É estranho, mas... Eu estou sentindo uma cringice gigante agora. Tipo, ver o cara reagindo a mim, cantando a música dele. Sei lá, tipo... Talvez eu não esteja acostumado, né? Mas foi que nem eu disse. Esse não foi um dos melhores covers que eu já fiz. Ou uma das melhores músicas que eu já cantei, né? Mas... Tá, vamos ver, vamos ver. Wesleyzão. Wesleyzão. Vamos lá, Wesleyzão. Vamos lá. Beleza. Tá prestando atenção. Sim, sim. Tá com uma cara suspeita. Mistério. Quante? Eu tava tentando fazer a voz... Uma voz grave, né? Postada. Mas fica muito monótono, Wesley. Fica muito monótono. Monótono. É. Há muito pra melhorar aqui, ok, Wesley? Sim, não. Pera aí. Isso é uma coisa que eu queria comentar aqui, tipo... Talvez soe com uma desculpa, né? Mas... Especialmente aqui, eu tentei cantar... De propósito, de uma maneira bem mais grossa. O que que acontece? O antes, né? Aliás... Eu... Não sou, assim... Estudado, tipo... Eu não fiz aulas de canto, entendeu? Mas... Existe uma coisa chamada... Aliás, tem três grupos, assim... Chamar de grupo, né? De alcance vocal, né? Não sei se em Portugal também se fala, mas acho que deve ser algo... Universal, né? Que é baixo, barítono e tenor. O que são esses aí? Por exemplo, eu... Como... Que nem eu disse, eu não fiz aulas de canto, então eu não tenho certeza, mas... Pelo que eu vi, pelo que eu dei uma pesquisada, assim... Eu li alguns vídeos... O barítono seria aquele que tem a região média como a sua principal. Ou seja, ele consegue chegar um pouco nas notas mais altas e também consegue chegar um pouco nas notas mais graves. Mas ele tem como principal a região média, né? E eu acho que o Andy também é um barítono. A voz dele parece que ele tem um alcance um pouquinho mais... Parece que tem um pouquinho mais de alcance pro agudo, né? Então, tipo... Se eu tivesse que cantar exatamente no mesmo... Na mesma oitava que ele, ou no mesmo grau, Provavelmente eu teria que fazer uma voz bem mais alta. Então, como eu queria fazer um cover dessa música, eu decidi, tipo... Ah, eu vou gravar um gravizão mesmo. E isso também serviu porque eu realmente queria testar ou, sei lá, tipo... Ver como é que ficava, né? Com a minha voz bem mais grossa. Porque normalmente eu não canto assim, eu canto diferente. Então, isso foi meio que só um teste. Não sei se pra ele... Acho que não estava agradando muito, né? Mas a verdade foi essa. E outra também que eu gravei isso um pouquinho depois de acordar. Então, na verdade não foi um pouquinho depois de acordar. Foi tipo umas duas horas depois. Aí eu fiz uma... Aqueci um pouquinho, né? Mas dá pra ver ainda que eu tô com a voz bem mais... Retraída, assim. Ao mesmo tempo que foi de propósito, teve esse... Até aconteceu isso antes. Mas como eu estava explicando, então, essas regiões, né? Então, tipo, que nem eu falei, o baixo. Ele... A região do baixo é, obviamente, para aqueles que conseguem ter o alcance bem mais amplo de voz grave, né? Os médios seriam aqueles que têm como principal os médios. Mas também tem um pouquinho de alcance nos altos e nos baixos. E os tenores são aqueles que conseguem ter um alcance bem fácil para notas agudas. E também conseguem ter um pouquinho de médio, mas quando chegam no grave, fica complicado. Mas acho que realmente dá pra melhorar, né? Tipo, ele não tá errado. Porque, bom, se você quer evoluir em algo, você precisa praticar aquilo. Você precisa estudar mais sobre aquilo. E eu realmente estou fazendo isso, né? Eu estou pegando mais algumas aulas. A verdade é que eu deveria fazer, definitivamente, uma aula com o professor mesmo, de canto. Pra ter bem mais certeza do que eu tô fazendo e tal. Mas eu ando estudando um pouquinho já de canto, né? Isso serve como... no meio do react, né? Mas isso serve um pouquinho também como curiosidade. Porque, bom, há vídeos aqui no canal que eu cantando outras músicas. E justamente essas músicas já tiveram um pouco de resultado. Um pouco que eu estou pegando pra ampliar mais, né? A minha linha vocal. Então, tipo, eu vou passar alguns exemplos bem curtos. Meus mesmo, né? Cantando diferentes tipos de vozes, né? Mas eu não sei se você tem que ajudar. Mas eu não... Então eu não deveria... WONDER WHAT IT FALS Death would be their acquittance The sky is the new earth Return to power to us new earth Falling to me the sky's dreams and tears A bunch of rules could have stood Bury me sex with death Cover me concrete To me it's a stretch So people I can't die So people I can't see I try to let I scry I try to drink tea But I'm not a taste of your blood I might die Exhalate And deny it Stay quiet Be there Never Never So people I can't see So people I can't see I can't see Some metalzão It's like that's what I like It's like my beach It's difficult to have to Like at the beginning You don't have to Be sure of where to start And is this That's why I was I kind of esse caminho, entendeu? Tipo, onde eu começo? Será que eu começo fazendo essas vozes, né? Que tipo, aí nos vídeos... Aliás, no vídeo que apareceu eu tava cantando uma música da pop, só que eu fiz uma versão bem mais bruta, né? E lá eu usei gutural e ground, né? Os vocalistas normalmente usam, né? Em heavy metal, mas normalmente no metal extremo, assim. Então, é isso, né? Tipo, eu tô tentando evoluir cada vez mais, então... Isso que vocês estão vendo aqui, isso que o Ante viu, na verdade, foi algo um pouquinho fora da curva, né? Mas, ao mesmo tempo, foi uma tentativa, né? Vamos continuar o react. Entrou o refrão agora, né? É, ele parece estar, tipo, meio... Ah, o que... Ele tá melhorzinho. É. Ele tá... Ele tá achando meio ok, né? Falta sentimento, falta sentimento. É que eu acabei de acordar. Dá um desconto. Eu tava tentando colocar os sentimentos, mas também... Dá pra perceber que eu tava tentando colocar na expressão facial, né? Menos na voz, mas no físico, né? Deixa eu ver aqui mais uma frente, né? Sim. Basicamente, eu usei a música inteira, né? A voz bem grossa, e daí, no refrão, eu quis subir um pouquinho ali pros médios, né? Mas, mesmo assim, é... Fica bem... Não explora muito, né? Falta... Falta emoção, Wesley. Mas, mano, se calhar tá com o sábado. É, começar... E obrigado pelo cover, man. Obrigado pelo cover, hein? Obrigado, man. Tenho que agradecer, na verdade. Eu poderia ter feito melhor. Mas, se eu... Estou acabando de começar... Na verdade, não. Já tem alguns anos aí, já. Mas, bom... Tudo tem seu tempo, eu acho, né? Vamos continuar. E obrigado por gostar da música. Ah, isso... Realmente é uma música muito boa. Tem uma mensagem no final, será que ele vai ver? Essa parte é bem difícil de ver, tipo... É sempre na mesma voz, tipo assim. Isso. Sim, sim. Cara, só... Não sai disso, né? É sempre no mesmo tono, não há... Tá sabendo? Sim, sim. Eu vou... Só um adendo aqui. Essa parte no final, ok? É bem... Eu lembro que foi bem difícil de eu conseguir fazer, porque é bem grave. Eu não estou acostumado a fazer, né? Eu pretendo também, né? Tipo, explorar um pouquinho mais o grave. Aqui já foi um teste, que nem eu falei, né? Mas, enfim... Vamos ver se ele vier a mensagem. Não fala. Eu estou fazendo inglês, ok? É, acho que ele vai ver, cara. Saiba que... Eu gostaria de te agradecer... Por fazer músicas assim... Nossa, não. Agora, eu estou me sentindo ainda mais tímido, sabe? Tipo, ele realmente está vendo isso. Então, tipo... Músicas que são, sabe, cativantes, que são verdadeiramente boas. Tô lindo, mano. E você é uma pessoa bem divertida, bem alegre. Tô fofo. Direi até que é inspiradora. Oh, mano. E eu acho que você... Ele deixou um like. Obrigado. Não precisava. Não só em Portugal, mas aqui no Brasil e ao redor do mundo, por que não? De ser um artista de nome... Tão fixo. Eu estava meio nervoso quando eu gravei isso. Então, tipo, eu estava tentando criar algo... Tentando falar alguma coisa que tivesse sentido e que, tipo, soasse mesmo como... Isso é uma coisa que deve ser... Um elogio, né? Obrigado, Wesley. Obrigado, mano. De nada, poxa. Realmente devem ser ouvidas. Você precisa ser conhecido. Tanto Blue Eyes como você, artisticamente... Dá pra ver que eu tô bem... Travado pensando no que fala, né? Por isso. E... Dizer... Obrigado, cara. Por trazer músicas assim. E acho que é isso. Vocês aí nos comentários... Dá pra ver que ele gosta da mensagem, eu acho, né? Está com uma cara contente. Isso pelo menos supriu o cover, né? É verdade. Se vocês quiserem um cover, ele... Sympathize, Smile... Foi isso, mano. Foi uma bela pedida. Olha, que foi isso. É tão fácil... Para o seu... Smile... É, acho que isso foi um sim. Então, acho que... Acho que ele quer um cover de Smile. Vamos ver, né? Vamos ver. Bora, mano. Olha lá. Beleza. Bora, mano. Cover de Smile está programado já, hein? Se deixar, eu vou cantando até o fim. E aí, tá? Mano, eu quero pegar o homem que canta o álbum todo. Daqui a bocada, estamos aqui. O homem que canta o álbum todo. Foi fofinho, mano. Wesley, se gostas de cantar, continua a cantar. Obrigado. O que é que eu tenho para dar? Tenta abrir mais a voz. Tenta expandir mais. Tenta fazer isso tudo. E diverte. Acima de tudo, diverte. Claro, né? E obrigado também pela mensagem no fim. Beijinho grande para ti, Wesley. Poxa. Beijinho grande, mano. Acabou, né? Pô, cara. Obrigado, velho. Tipo, ainda... Eu tinha visto o comentário que tu deixou lá no vídeo, né? Eu tinha mandado lá e respondido o comentário também, né? Só que, que nem eu disse, eu não consegui chegar a tempo na live para assistir depois. Quer dizer, assistir ao vivo, né? Mas, pô, cara. Obrigado por ter reagido o vídeo, né? Pode ficar melhor, né? Tipo, acho que eu poderia fazer um recover disso. Fazendo melhor, né? Tipo, cantando da maneira correta. Isso talvez eu teria que dar um pouquinho mais de mim, né? Para conseguir, tipo, sei lá... Eu não sei. Talvez eu teria que praticar um pouquinho mais para conseguir chegar até lá. Mas, bom, acho que a cover de Smile está confirmada, né? Então, esperem que Smile em breve irá sair. Bom, de novo, queria te agradecer, né? Por ter reagido. Por ter dado opiniões sinceras. E, pô, por ter curtido a mensagem, né? E valeu, cara. Tipo, tu é um dos youtubers que eu sigo já tem há um bom tempo. E, porra, tu é um cara bem divertido, velho. Tipo, em momentos assim, meio... Sabe? Meio complicados, assim. Não estar naqueles melhores dias... Um clipe do antes... Algum vídeo antigo na live, assim, para assistir... Melhora bastante. Então... Valeu. Obrigado por isso. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que isso tenha sido útil para vocês, né? Tipo, tanto o que ele falou quanto o que eu falei. Tipo, a minha experiência, né? Como... Como... Não me considero um cantor, mas... Estamos tentando, né? Bom, o Ant, se estiver vendo isso de novo... Valeu, né? E... Desculpa ser cara de pau, mas... Rola um feat aí? Acho que talvez isso fosse meio inusitado. O Ant e o S-Metal. What if I had driven around the clock? Uau. Mas então é isso. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like aí. Não se esqueçam de se inscrever no canal. E... Siga um Ant lá, né? Na... No YouTube. Se bem que no YouTube agora ele parou, né? O Ant? Porra. Faz uns vídeos aí, cara. Mas tem o canal de clipes dele. Tem... Ele faz live lá na Twitch. Então... E ouça as músicas dele, né? Tipo... Vale a pena. Né? Blue Eyes, assim... É muito bom. Mas então é isso. Eu vejo vocês no próximo vídeo. I see you on our next video. Bye. What if I had driven around the clock? To waste the good politics on the clock?